Sobre o caso do estudante e motorista de aplicativo que foi assassinado na semana passada lá em Campina Grande. Gente, um dos suspeitos foi apresentado pela polícia. Ele praticou o crime junto com a ex-mulher que segue foragida e a gente tem reportagem completa sobre isso. Bruno Santos Silva, de 35 anos, confessou o crime. Ele matou junto com a ex-companheira, identificada como Pamela Nicole Brito da Silva, que segue sendo procurada pela polícia, o estudante Daniel Vitor Cavalcante, de 21 anos, no dia 27 de dezembro do ano passado. Em depoimento ao delegado de roubos e furtos, o homem preso nessa segunda-feira falou a motivação do crime e como matou o estudante, que na noite fazia o serviço de motorista por aplicativo. No dia do crime, na noite, ele foi para a casa dos sogros visitar os filhos e a sua ex-companheira reclamou da situação financeira que passava, pedia por dinheiro para ajudar nas despesas. Estava para ser despejada da residência, tinha pontos para pagar e eles arquitetaram o assalto de um motorista de aplicativo. A prisão de Bruno aconteceu uma semana após o crime. A polícia segue a procura de Pamela Nicole, que deixou a casa onde vivia e entregou os dois filhos do casal a uma conhecida. A acusada, e depois nós vamos gostar da foto, prontamente, já sabendo que seria identificada, até por conta da corrida, pegou o celular da vítima no intuito de justamente tentar apagar algum rastro e aí decidiu de plano já se desfazer de tudo, já fazer a sua mudança para outro local. O casal solicitou a corrida por aplicativo de transporte através de um cadastro, usando o nome de uma criança de 9 anos de idade. Bruno disse que não levou o carro, porque não sabe dirigir. O que está acontecendo em Campina Grande, hein? Alguém sabe explicar o que está acontecendo em Campina? Porque o mesmo tipo de situação com o Uber, com o motorista de aplicativo, melhor dizendo, porque tem várias plataformas, e a gente consegue perceber o mesmo modo, né? O foco ali dos motoristas de aplicativo. O cara jovem, né? Um rapaz jovem. Aconteceu também com outro, inclusive, meu xará, né? O nome dele é Everton também, o nome do outro jovem que aconteceu aí. Um do dia 27, outro, creio que dia 31. As duas situações em Campina. Um, inclusive, foi vítima diretamente no pescoço, outro com facadas, outro teve o carro incendiado. Meu Deus do céu, gente. Que situação. A pessoa não pode nem trabalhar em paz, né? Com tranquilidade, indo em busca do pão de cada dia. Conversando com os motoristas de aplicativo todos os dias ali, nas caminhadas, nas conversas, dentro dos veículos. Eles sempre falam do medo que eles têm, né? Alguns escondem dinheiro porque sabem que a qualquer momento pode vir uma investida criminosa como essa. Mas aí ele pagou muito mais que com dinheiro, né? Pagou com a vida, infelizmente. Dois casos registrados em uma semana em Campina e a polícia deu a resposta em um deles. A gente, claro, torce que a polícia consiga também desvendar outro caso. Vou falar de outro...